Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos ao preview do Leago M12. Então, vai para o vídeo. O M12 é fabricado pela Leago e roda Android 9.0. Vale lembrar que o link dele está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Aqui nós temos uma tela de 5.7 polegadas, de resolução 1520x720, tecnologia IPS e proteção, não foi especificado nenhum tipo, e o PPI 301. Na parte de processador, nós temos aqui o MT6739V, fabricado pela MediaTek, de 4 núcleos, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a PowerVR GE8100. Suas câmeras não foram especificadas aos fabricantes, mas nós sabemos que a traseira possui 8 megapixels e uma auxiliar de 2, enquanto a frontal fica com 5 megapixels. Vale ressaltar que flash somente na câmera traseira e ela grava em até 1080p 30fps. Ele possui 2GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 667 MHz. Memória interna, 16GB, expansível até 32GB. Na parte de conectividade, aqui nós temos espaço para 2 chips, ou 1 chip e 1 cartão SD, Bluetooth 4.0, Wi-Fi BGN apenas, GPS e GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos apenas proximidade, sensor de luz e acelerômetro. Sua bateria possui 3.000 mAh, fabricada pelo Aliago, com uma entrada de energia de 5V 1A, não possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em plástico, alto fonte a parte de baixo, disponível nas cores preto, roxo e azul, e um peso de 160g. Bem, chegamos a parte do seu preço, prós e contras, e a começar pelo valor, ele está aí na casa dos 280 reais, nos links da descrição e também no primeiro comentário. Bem, seu primeiro pró, sem dúvida nenhuma, é o seu custo benefício, sim, ele tem várias limitações, que eu já vou falar pra vocês, mas é um valor bem baixo, dependendo do uso ou do destino que você vai dar pra esse celular, bem, talvez compense muito. Bem, falando do que ele tem de bom, aqui nós temos um MT6739EV, que é um processador, assim, não é forte, mas também não é um processador que vai te deixar na mão, ele consegue sim te suprir durante o dia a dia, não vai ser algo que você vai usar pra jogar, mas pra tarefas básicas, como aplicativo, GPS, enfim, ele dá conta tranquilamente. Sua tela, bem, aqui nós temos uma tela de 5.7 polegadas, de resolução HD apenas, não é Full HD, mas atende bem. Temos também uma bateria de 3.000 mAh, que é aliada com um processador, que não é muito beberrão, nós vamos ter uma durabilidade de bateria, até que razoável, eu diria que meio-dia tranquilamente. Contra, ele não tem proteção de tela, então assim, ele vem com capim, então já não é tão se preocupar assim, mas caso você é uma pessoa que fique ligada nisso, ele não tem proteção de tela. E claro, ele não tem xeroscópio, ele não tem sensor biométrico, ele não tem carregamento rápido, enfim, ele não tem uma série de coisas, mas você tem que levar em consideração que é um celular de 280 reais. E tem que se perguntar, o que você compra com 280 reais aqui no Brasil? É uma pergunta a se fazer, mas enfim, no final o que decide é você. Você compraria o Leago M12? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele tá na descrição e também no primeiro comentário. Mas então, foi isso, se você curtiu o preview do Leago M12, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link dele tá na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. Até a próxima.